Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês em nossos vídeos. Olha só gente, essa história, a sensitiva Erika Dias, que nos manda informações do mundo espiritual, previsões, várias informações aí, ela nos mandou mais uma informação do mundo espiritual, uma coisa bem interessante que ela descobriu. Na verdade, ela me disse que uma participante do BBB20, ela tem uma paixão por outra participante do BBB20. No programa, elas tinham uma certa amizade, não eram amicíssimas, mas tinham uma certa amizade. Claro que a gente não vai citar o nome dessa participante, até porque não foi ela que assumiu isso, ela não assumiu a sexualidade e é uma coisa muito pessoal, a gente jamais vai tirar alguém do armário, vai assumir a sexualidade de alguém. Jamais faríamos isso aqui nesse canal, tá? Mas a Erika Dias disse que uma participante mulher é apaixonada por outra participante mulher do BBB20, tá? E a outra participante que ela é apaixonada, ela não sabe, tá gente? Então que história interessante, né? Se ela vai se declarar pra essa outra participante, a gente não sabe, tá? Mas é só a informação que eu tô passando pra vocês, tá? Então é isso, aí são essas informações. Então uma participante do BBB20 que é apaixonada, ela tem uma paixão, digamos assim, platônica. E por sinal, as duas são lindas. Quer dizer, esse BBB não teve mulher feia, né? Então falar que uma mulher do BBB20 é linda é uma coisa redundante, é uma coisa genérica, porque todas as mulheres lá foram lindas. Então é isso, gente. Foi a informação do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Quer me acompanhar nas redes sociais, Instagram, esse aqui, ó, arroba André Pontes. Segue lá pra conversarmos, batermos um papo, ficarmos mais próximos. Acesse o nosso site, o colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook. E é isso, se você quiser acompanhar a Erika Dias, a sensitiva, no Instagram, é arroba ericadias, underline sensitiva. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo pra vocês, muita luz no seu caminho e até o próximo vídeo.